Olá pessoal, como estão todos vocês nessa quarentena? Estou com muita saudade e eu preparei uma aula para a gente falar desse tema bem atual, que é a pandemia e como que vocês estão se sentindo enquanto pessoas, enquanto profissionais de saúde, que estão quase formando. E aí eu preparei essas aulas para passar um pouquinho do que seria a saúde mental, o que seria o significado de saúde, pandemia e quais as consequências para a nossa saúde mental relacionada a essa pandemia. Então vamos lá começar, um beijão e espero revê-los bem rapidinho. E antes da gente começar, eu queria deixar um exercício para vocês fazerem e entregá-la na escola para mim, tá? Eu quero que vocês façam um texto, como se fosse uma redação, e me falando quais os sentimentos que vocês estão experimentando com essa pandemia. O isolamento, o distanciamento, a mudança de hábito, o ficar em casa, às vezes afastado da família, alguns que já trabalham com a saúde. E como vocês estão se sentindo, tá? Ele deve ter no mínimo 25 linhas e vai ser escrito a caneta, nada de digitar. Coloca o nome e entrega na escola para mim até sexta-feira, tá? Então vamos lá começar? Então, eu coloquei esse título, né? Saúde mental em tempos de pandemia, para a gente poder falar um pouquinho o que vocês, como profissionais, futuros profissionais de saúde, estão enfrentando como pessoas e vão enfrentar como profissionais. Eu sei que alguns já trabalham no PSF, já cuidam de pessoas, né? A gente está experimentando o medo, a insegurança, a ansiedade, a angústia, mudanças de hábitos, o uso da máscara, né? O que isso está significando para o nosso dia a dia e a nossa saúde mental? Qual que é o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Essa definição, ela é de 46 e ela foi muito ambiciosa, muito moderna, né? Porque em vez de oferecer um conceito apenas do modelo biomédico, ele incorporou também aspectos mentais e aspectos sociais. Então vamos lá agora para o conceito de saúde mental. Quem introduziu o conceito novo e mais moderno, né? E que modificou o conceito de saúde da OMS, foi o psiquiatra italiano Franco Basaglia, em 1960. Ele começou a reformular o conceito de loucura, mudando o foco de doença daquele modelo biomédico e expandindo esse conceito para a inclusão social. Ou seja, ele incorporou esses aspectos sociais e mentais no conceito de saúde. Que aí deixa de ser apenas o biomédico, onde um corpo com órgãos adoecia. Ele considerou e ele abriu esse conceito da OMS, dizendo que saúde não é só a saúde do corpo, não é só a doença em si. Estar, não estar doente. Saúde não significa não estar doente. Saúde significa estar bem, tanto emocionalmente, com condições de vida. que você fique feliz, tranquilo, seguro, que tenha um ambiente social protetor e que você consiga realizar todas as suas questões, tudo que você tem vontade, de uma forma saudável, de uma forma feliz, que não adoeça o corpo, vamos dizer assim, nem o coração, né meninos? Então, o que o Basaglia fez? Ele quebrou o paradigma biomédico e incorporou a produção social da saúde. O que significa isso? Em relação à saúde mental, voltado para o conceito de loucura, para o conceito do adoecimento mental, ele conseguiu fazer com que as pessoas compreendessem que não era só internar louco no hospício, como a gente tem lá em Barbacena, acho que alguns, acho que vocês foram lá, não foram visitar? Então, não era só incorporar, levar lá para o manicômio, deixar lá e fazer aqueles tratamentos que vocês viram, né? E já estudaram também a saúde mental e a história da loucura. Mas a intenção dele foi de que trazer essas pessoas para um ambiente da casa, da família, da convivência, era muito melhor e traziam resultados. Vocês lembram aquele filme da Anissa da Silveira? Foi ela que quebrou o paradigma aqui do Brasil, da doença mental com a internação em manicômios. E aí, se a gente for trazer para hoje, com essa epidemia, a gente pode até fazer um pouquinho assim, um paralelo, né? Nós estamos presos em casa, com a máscara, vai no supermercado, tem fila, tem distanciamento, não podemos tocar nas pessoas, não podemos abraçar, às vezes a gente nem reconhece o outro, porque ele está de máscara, de óculos, né? Então, a gente está mais ou menos vivendo um pouquinho desse aprisionamento. E as consequências, a gente vai ver que vai ser a longo prazo, né? Isso não vai... Isso assim, nós vamos modificar muito o nosso comportamento a partir daí. E aí, eu coloquei também o conceito do que seria uma pandemia, né? Pandemia pode se iniciar com o aparecimento de uma nova doença à população, quando há gente que infecta os humanos, causando doença séria, ou quando a gente esparrama facilmente e sustentavelmente entre humanos. Os critérios de definição de uma pandemia são a doença ou condição, além de se espalhar ou matar um grande número de pessoas, ela deve ser infecciosa. E aí, gente, como é que fica, então, a nossa saúde mental diante da pandemia do COVID? Elas trazem grande perturbação psicossocial, né? E a gente sabe disso, é o que eu falei lá atrás. A gente tem, vamos dizer assim, algumas coisas emocionais que ficam bem abaladas, né? A gente fica morrendo de vontade de abraçar uma pessoa, fica vontade de tocar, vontade de sair, né? Vários postes que a gente tem visto nas redes sociais, no store e vídeos, né? Que as pessoas morrendo de vontade de se reunir. E são coisas que as pessoas estão fazendo, né? Pra poder enfrentar isso aí. Eu vou mostrar mais lá pra frente, que são algumas medidas saudáveis da gente lidar com isso. principalmente com o distanciamento social, né? Então, essas perturbações psicossociais afetam a capacidade de enfrentamento das pessoas. Então, as pessoas ficam mais agressivas, ficam mais deprimidas, elas ficam mais sensíveis, né? Tanto é que a gente pode perceber pelas lives dos cantores sertanejos, as pessoas choram, as pessoas ficam emotivas, porque a sensibilidade fica muito mais aguçada, né? Nesse momento. E isso é uma consequência dessas perturbações psíquicas, né? Que é o isolamento, e principalmente o medo e a angústia daquilo que não é controlável, que a pandemia traz pra gente, né? Essa sensação de impotência, de incapacidade, de lidar com uma coisa invisível, mas ao mesmo tempo ameaçadora e que tá devastando o mundo, né? Então, a ameaça à vida, é o que eu falei, o medo da morte, adoece o corpo e limita a capacidade de respostas emocionais. E aí, os mecanismos de enfrentamento das pessoas se tornam insuficientes e ocorre um desequilíbrio e incapacidade de adaptação psicológica. Então, é o que eu tava falando antes, as respostas emocionais são diferentes das ocasiões comuns. Então, as pessoas se tornam mais agressivas, impulsivas, choram mais, algumas ficam revoltadas, outras incrédulas, ficam com uma expectativa de inevitabilidade, com alto grau de tensão, supervalorizam ou subvalorizam a pandemia, apresentam muitas características positivas ou negativas, mas potencializadas. Vigilância obsessiva dos sintomas e lideranças espontâneas, positivas ou negativas. e condutas heróicas ou mesquinhas. Vamos explicar cada um. Olha a questão da agressividade. Aumentou o número de violência doméstica, de abuso sexual, principalmente a crianças, provocado por familiares, já era alto, mas agora aumentou. Número de divórcios, brigas entre as famílias, a impulsividade, as pessoas começam a fazer coisas assim, sem pensar muito, né? Por exemplo, reuniões, escondido, achando que eu vou pra casa do meu amigo, assistir uma live, não tem problema nenhum. Ah, tá na casa do meu amigo, não vai acontecer nada. Outras ficam altamente emocionadas e sensíveis. Então, qualquer coisa, filme mais romântico, depoimento de pessoas, homenagens, as pessoas choram mais ou ficam com os olhos cheios de água por qualquer coisinha, né? Outros revoltados, colocam a máscara pra baixo da boca, mas só pra não ser multado pela polícia, saem na rua sem máscara, falando que não vai acontecer nada, essas fake news, né? que eles colocam falando um monte de coisa a respeito do COVID, pessoas que falam que isso é golpe de governo, também relacionado com essa revolta e com a subvalorização da pandemia, e na falta de credibilidade também, né? Fala que isso é coisa de governo, que isso é dos chineses, e a gente escuta um monte de coisa que não vai chegar aqui, vão pegar a nossa cidade, né? Não vai chegar a Itaúna, que isso aí acontece só lá fora, que Deus vai me proteger, e que nada vai acontecer comigo, e o dia que eu tiver que morrer, eu vou morrer, que seja de corona, ou de outra doença, né? A expectativa de inevitabilidade, a gente pode perceber principalmente nos profissionais de saúde. Eu vou pegar de qualquer forma, e isso é bom de se acontecer, se eu pegar, porque aí eu já fico imunizado, né? Ou então a pessoa começa a evitar, né? Por exemplo, eu já vi exemplos de profissionais de saúde que saíram de casa, alugaram casas para eles, se separaram da família, porque acreditam piamente que eles vão pegar o vírus, né? Nas características positivas ou negativas potencializadas, nas positivas, são as pessoas altamente otimistas, né? E que, por exemplo, não usam máscaras, porque não vai acontecer nada com ele, vai sair de qualquer forma, tá tendo contato com as pessoas, tá abusando, né? Do distanciamento, não quer seguir o distanciamento, não quer seguir as recomendações de higienização das mãos, né? E as negativas, a gente pode perceber que todo mundo vai morrer, que vai acabar com a terra, que isso é uma guerra biológica produzida para os chineses que querem acabar com o mundo. A vigilância obsessiva dos sintomas, é a pessoa, por exemplo, eu escutei de uma enfermeira me falando que todos os dias ela media a febre, a temperatura dela, para ver se ela estava com febre e se ela tinha pegado o COVID. A pessoa fica vigiando o tempo todo, eu estou com isso, quais são os sintomas, o que que de novo tem aparecido relacionado a sintomas. Nas lideranças espontâneas, a gente pode perceber pessoas que promovem a mudança de comportamento, influenciam o comportamento dos outros, de uma forma positiva ou negativa. Então, assim, por exemplo, fazendo rebeliões, eu já vi profissionais liderando movimentos para outros profissionais, influenciando outros profissionais, falando, questionando a questão da segurança de EPIs, e querendo fazer greve, por achar que os EPIs não eram suficientes, nem que eles tinham capacidade suficiente para poder proteger, e também positivas, movimentos de acalmar, de tranquilizar as pessoas, de acolher as pessoas ficarem tranquilas e darem conta de lidar com isso. A gente vê muito ali essas lives, por exemplo, liderança positiva, as lives dos cantores sertanejos, de outras pessoas, os cursos disponibilizados, canais de televisão liberados, isso aí são lideranças positivas que vêm para ajudar, nesse momento. Condutas heróicas ou mesquinhas. Um exemplo que eu também já escutei de profissionais, condutas heróicas. Eu quero ficar só com pacientes, covid, eu não quero trabalhar em outro lugar. Eu vou levar esse paciente, eu vou ficar tomando conta desse paciente, eu assumo todos os riscos de ficar ali, eu não preciso de usar máscara porque eu sou imunizada, eu não pego isso. E mesquinhas, eu não quero trabalhar, eu vou pedir demissão, depois que isso passar eu volto, eu não quero trabalhar nesse lugar, eu vou me isolar das pessoas, não vou conviver com ninguém. Então, são exemplos, esses exemplos eu presenciei no dia a dia do meu trabalho, e eu estou passando para vocês, para vocês poderem ver que isso acontece. É uma coisa que está presente naquilo que eu falei antes, das pessoas ficarem com a parte emocional comprometida por causa da pandemia. Então, o acompanhamento dessas reações das pessoas deve ser feito no contexto dos fatos e podem ser interpretados como normais, esperados ou patológicos. O que é isso? A gente tem que avaliar o que está acontecendo com a pessoa naquele lugar que ela está, aonde ela está. Por exemplo, os profissionais de saúde dentro de um hospital, no PSF, nos cuidados em casa, quando está acompanhando o paciente acamado, que trabalha como cuidador, em casa mesmo, com a família. Então, o que é uma reação normal? Por exemplo, uma certa tristeza, uma certa angústia, mas que não comprometa a capacidade da pessoa de reagir, de se comportar e levar a vida. O que é esperado? O maior aumento do luto, do medo, da insegurança, pensamentos acelerados. E o que é patológico? É quando essas alterações emocionais, elas comprometem a qualidade de vida, ou seja, tanto a saúde quanto a saúde mental das pessoas. Quando elas se tornam patológicas, há uma necessidade de um tratamento. Quando é que deve ser feito esse tratamento? Quando o tempo, do episódio, por exemplo, de um quadro depressivo, de um entristecimento, de um luto, ele for prolongado no tempo. O que é isso? Ele dura mais do que é esperado, do que é normal. Um sofrimento muito intenso, que priva a pessoa e limita ela de fazer e de realizar as atividades do dia a dia. e complicações como ideias suicidas. Ideias suicidas não é só aquela vontade de suicidar, não, gente. A ideia suicida está presente naquele momento de perda da esperança. por exemplo, fases típicas assim, todo mundo vai pegar, não tem solução, eu não espero mais nada, tá? Comprometimento significativo do funcionamento social e do cotidiano e transtornos psicosomáticos. A próxima aula que eu vou gravar para vocês vai ser sobre os transtornos psicosomáticos. Não só voltados para a pandemia, tá? Mas para o dia a dia nosso. Tem pessoas que estão abusando de álcool, de drogas, tem aumentado bastante, né? E a associação de aumento do uso de álcool e de drogas tem levado a aumento também dos roubos e da violência doméstica. que eu já falei, né? O aumento de comportamentos abusivos e violentos e episódios depressivos e muito estresse. E o principal que tem causado isso tudo aí é o sentimento de vulnerabilidade e os transtornos de adaptação, que é essa nova vida na pandemia da gente mudar completamente os nossos atos. Não tá difícil, gente? Sair de casa, ir no supermercado, pega uma fila, vai no varejão, pega uma fila, vai sair pra comprar alguma coisa, pega uma fila, e aí a gente fica o tempo todo na fila e vai dando aquela sensação triste, né? Que você não pode chegar perto de ninguém, todo mundo longe um do outro, né? E então, e como é que tá a saúde mental dos profissionais de saúde? Para os profissionais de saúde ligados diretamente ao atendimento de casos de COVID, existem alguns fatores estressores, além dos que já ocorrem nos serviços de saúde em geral. Cuidar de pacientes que sofrem de COVID pode ter um efeito emocional importante. É comum se sentir sobrecarregado e sob pressão, mas é importante lembrar que o estresse deste momento não significa fraqueza ou incompetência profissional. Isso tem que ficar muito claro pra nós, né? É tão necessário cuidar da saúde mental quanto da física, porque tem muitos profissionais que estão com medo mesmo. E aí, eu escutei do pessoal que tá lidando direto com os pacientes, né? Que é muito difícil porque você fica completamente vulnerável. e a sensação de estar usando todo aquele equipamento, o capacete, o óculos, máscara, né? Máscara sobre máscara, o capote, as luvas, né? Fica uma roupa muito pesada, no sentido mais emocional do que físico, né? É quente e a tensão de estar ali e eu vou sair dali e vou pegar essa doença, será que eu vou contaminar? Né? Então, esse estresse causa essa insegurança e um sentimento, assim, de que eu não tenho mais controle. Além disso, né? A gente já tem visto muito por aí as reclamações, os relatos dos profissionais, né? A questão da estignaização por trabalhar com pacientes com covid-19 e das medidas de biossegurança estritas. Alguns profissionais podem, mas eles já estão sofrendo hostilidades ou serem evitados por familiares ou as pessoas da comunidade. A gente já tem escutado muito relato de pessoas sendo barradas dentro do ônibus, indo trabalhar, sendo discriminada na rua, agredida na rua porque estava com o uniforme de uma... uniforme de um hospital, de um PSF, ou mesmo de sair de branco, né? Se alguém souber que você é um enfermeiro, por exemplo, de acontecer o caso da pessoa ser retalhada na rua e as pessoas da comunidade irem até a casa dela e falar que ela deve sair da cidade porque pode contaminar todo mundo, né? Restrição física que os equipamentos causam, né? Na movimentação do trabalho, o isolamento físico, né? Que dificulta oferecer conforto a alguém que esteja doente. Eu, por exemplo, passei por uma situação dessa na hemodiálise, eu fui atender uma paciente que estava com suspeita de covid. Ela ficou numa sala separada lá, que foi a logística que o hospital encontrou. E aí, ela estava chorando muito porque ela tinha passado por uma situação bem complicada da saúde dela. E ela estava chorando e quando eu cheguei lá, ela falou assim, ela me chama de doutora, ô doutora, eu estou muito triste. E aí, eu coloquei uma faixa no chão para marcar o distanciamento que a gente tinha que ficar para ela se a gente não ficasse com todo o equipamento de proteção para atendimento de covid. ou você usava o equipamento ou você ficava atrás dessa faixa. Eu fiquei atrás dessa faixa com a máscara porque era o recomendado, de acordo com a orientação do CCIH. E aí, eram, acho que, quase mais de dois metros de distância dela. E ela lá chorando, falando que ela não tinha isso, que ela estava só com uma crise alérgica, que ela sabia o sintoma dela e que ela queria ser acolhida porque ela estava sentindo muito sozinha, como se ela tivesse uma coisa que pegasse em todo mundo e que ninguém nunca mais fosse conversar com ela ou chegar perto dela. O sofrimento, né, e o olhar que ela tinha para poder falar disso, é uma sensação muito ruim, é uma sensação de impotência que a gente passa por ela e que a gente acha que não pode fazer nada, simplesmente estar ali, longe. É uma sensação muito ruim mesmo. assim, viu, gente? É aquilo que a gente tinha falado, estado de alerta e perder de vigilância constante, né? Todo mundo está atento, principalmente nós que estamos trabalhando, que somos profissionais de saúde, perda da autonomia e da espontaneidade. Então, assim, a gente perdeu nossa liberdade, né? Não pode sair de casa, tem que usar máscara, não pode chegar perto das pessoas, não pode conviver, né? necessidade de adaptação a novas formas de trabalho e frustração por não conseguir atender e resolver todos os problemas dos pacientes e do próprio sistema de saúde. Nós também não somos super-heróis, né, gente? O aumento da demanda de trabalho, principalmente quem está na rede pública, né? E na assistência direta aos pacientes. Redução da capacidade de obter suporte social, dificuldade ou falta de energia para manter o autocuidado, informações insuficientes sobre exposição por longo prazo a indivíduos com COVID-19. Eu vou falar um pouquinho mais na frente em relação à fantasia, tá? Que está muito relacionada com esse item agora. Necessidade de orientar amigos e familiares desmentir boatos e notícias falsas frequentemente, né? As pessoas estão o tempo todo perguntando pra gente como se a gente soubesse de tudo, né? O luto pela perda de colegas de trabalho e pessoas conhecidas, eu espero que aqui ninguém tenha acontecido e eu passado por isso. O medo de transmitir a doença a familiares em consequência do trabalho executado. Esse daí também tem abalado muitos profissionais de saúde, né? Igual eu falei antes, tem profissionais que mudaram até de casa com medo de transmitir a doença pra sua família. E o principal motivo disso é que eles pensam que vão ter o medo da culpa que vai ficar se alguém da família pegar o COVID e ele ficar eu que transmitir essa doença pra alguém da minha família. E principalmente o medo dessa pessoa morrer, né? Se for as pessoas mais próximas, filhos, pai, mãe, marido, esposa, né? Então, assim, isso aí tem massacrado os profissionais de saúde. E quais são as consequências emocionais da pandemia? Um alto grau de ansiedade, um medo constante, um pensamento acelerado, o luto, né? Pelas perdas que vêm ocorrendo, a fantasia, a depressão e as ideias suicidas. Vou falar um pouquinho de cada um, né? A ansiedade promove o pensamento acelerado. A ansiedade geralmente ela é causada por uma expectativa futura, mas no sentido negativo. Então, a ansiedade ela vem pelo medo do que está por acontecer e a gente não ter esse controle, mas ela também causa medo, porque como eu já falei, a ansiedade vem por pensamentos negativos, geralmente negativos. Esse pensamento acelerado ele não deixa o nosso cérebro descansar. Então, a gente está o tempo todo pensando nisso e a televisão, a mídia bombardeia a nossa cabeça o dia inteirinho com as notícias, não é mesmo? O luto. O que significa luto? Luto está relacionado com perdas, qualquer perda. Se eu perder a minha caneta, eu tenho uma sensação de uma caneta preferida, eu tenho uma sensação triste de que eu perdi uma caneta. Então, tudo. então, nós estamos perdendo a nossa liberdade, nossa autonomia, o ir e vir, de encontrar com as pessoas, de dividir, de encostar nas pessoas, de abraçar, e para nós, principalmente latinos, brasileiros, a gente gosta muito de abraçar, de beijar, de estar junto, de colar um no outro. Uma fantasia. como eu estou enxergando essa pandemia? O que eu imagino e crio em relação ao COVID? Como que eu o vejo? É a partir da fantasia que a gente começa o nosso, vamos dizer assim, os nossos problemas emocionais. a fantasia é o principal fator da nossa relação com a pandemia. Se a gente dá o nome de COVID igual morte, então, tudo que se falar de COVID, a gente vai associar com a palavra morte. Então, o nosso medo vai ser maior, a nossa ansiedade vai ser maior, o nosso pensamento vai ser mais acelerado, e a gente, o nosso luto, ele vai ser maior também. Se a nossa fantasia associa COVID com não existe, nós vamos ter todos os comportamentos que não vão condizer com o que está sendo pedido. Não vamos usar os equipamentos, os EPIs quando for trabalhar, não vamos higienizar as mãos, vamos ridicularizar o uso de máscaras, o isolamento social, vamos criticar as medidas de proteção que os governos estão impondo para as pessoas como medida de contenção. Então, a fantasia é ela que vai transformar o COVID numa coisa muito grande ou numa coisa muito pequena. Então, a gente vai ter que ter um discernimento muito grande e, principalmente, se ater a fontes, vamos dizer assim, fidedignas como o site do Ministério da Saúde, sites de médicos confiáveis e não em fake news para a gente poder começar a pensar qual o conceito que tem dessa pandemia e qual o conceito que a gente internaliza do COVID. isso tudo aí vem trazer um quadro de entristecimento para nós que pode combinar em quadros depressivos, não numa depressão propriamente dita, mas no entristecimento que deixa a gente mais embotado, mais quietinho, mais triste, comendo mais. E as ideias suicidas que eu já falei antes, não está só relacionado com a vontade de morrer, mas essa descrença em tudo que está acontecendo. Como é que a gente cuida então da equipe? Em primeiro lugar, um olhar diferenciado como forma de apoio no calor das emoções. Aí não é só da equipe não, né gente? Como é que a gente cuida um do outro? Dar uma pausa quando as emoções estão descontroladas, porque diminui a angústia. Então quando a gente estiver lá bem assim, bem angustiado, vamos fazer uma atividade física, vamos escutar uma música, um mantra, rezar, fazer uma oração, ver foto antiga, matar a saudade, ligar para alguém, porque essa pausinha ela reconstitui a gente. Ser acolhido e sentir que alguém se preocupa dá sensação de conforto e tranquilidade. Principalmente em casa, vamos acolher e vamos ver se a gente consegue que os outros nos acolham, para a gente poder ter essa essa tranquilidade e essa sensação de conforto. E conversar, porque através da fala as pessoas organizam o pensamento e as emoções. Conversar um com o outro, através de rede social, em casa, no almoço, nas brincadeiras, identificar o nível de fantasia e quais são elas. Então, esses aí são os cuidados, não só de uma equipe, não só dos profissionais de saúde, mas também da nossa família. Algumas questões de saúde mental que os profissionais podem precisar gerenciar. Então, quando a gente estiver trabalhando, como eu falei, muitos de vocês já estão trabalhando, a gente tem que tomar cuidado com o contágio emocional. Nós podemos receber todas as orientações e todas as informações a respeito do COVID e serem todas essas informações e orientações técnicas e verdadeiras. Porém, o nosso comportamento, isso é natural no ser humano. Em qualquer situação, independente de ser uma pandemia ou não, a gente sempre tende a copiar os outros, a gente espera o comportamento do outro para a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu estou, eu começo a ficar apavorada com o COVID, que eu vou pegar, que eu vou pegar, que eu vou morrer, eu vou contaminar todo mundo e todas as pessoas que estão em volta, perto de mim, ali naquele momento, também vão começar a ficar apavoradas. Se eu começar a chorar desesperada, eu vou conseguir mobilizar, a atenção das pessoas e elas também vão ficar apavoradas. Se não chorar, elas vão ficar angustiadas, mas vão querer chorar também. Então, isso é o contágio emocional. Se eu sair, for lá no supermercado e comprar todo o estoque de álcool gel, todo mundo que estiver lá no supermercado, vai lá e vai comprar, vai lá procurar também para comprar aquele monte de álcool gel. isso que chama contágio emocional. Então, essas questões culturais devem ser levadas em consideração ao oferecer instrução e orientação para aumentar a adesão. Restrições intensas e impostas podem ser percebidas como violentas e tendem a levar a reações de rebeldia. Isso aí é super importante a gente atear isso. Se a gente proíbe demais, as pessoas vão ter reações de rebeldia. Vamos pegar a questão do isolamento social. O que é o isolamento? O isolamento é a pessoa ficar sem contato nenhum. O que é o distanciamento? É a gente manter uma distância das pessoas com a higienização das mãos, com o uso de máscara, manter uma certa distância, mas a gente pode conviver. Então, é bem diferente os dois conceitos. Só que as pessoas não estão prestando muita atenção no distanciamento, mas estão focando só no isolamento. Então, quando a gente coloca os grupos de risco considerados, os idosos e as crianças, principalmente, esses dois grupos, só dentro de casa, sem poder sair pra nada, eles vão ter um ataque de raiva, vão começar a ficar mais custosos, vão querer fugir, vão falar que não está acontecendo nada, vão sair sem máscara, as crianças vão ter resistência a usar máscaras, vão responder. Outra coisa que vem acontecendo com o isolamento social, as pessoas estão fazendo festinhas escondidas, reunindo dez, doze pessoas, oito pessoas, quatro pessoas nas casas. Tem acontecido isso nas lives, não tem? As pessoas se reúnem, eu vi outro dia, só pra gente quebrar um pouquinho, um meme falando que o prefeito Neide Moreira é o primeiro prefeito do estado de Minas Gerais que proibiu, que implantou a lei seca, agora na pandemia. E aí, depois, você clica lá um segundo momento e vai assim, que era uma mentira, que era uma brincadeira, uma risada lá. Mas o que que significa isso? Atrás disso, tem uma coisa super interessante, é que as pessoas vão se reunir pra conversar, pra assistir uma live, levam bebida e aí faz um grupinho. E a gente tem visto acontecer muito disso. Pessoas contaminadas e quando vai ver o histórico da contaminação, tava reunida em casa, né? Com um grupinho pequeno, mas tava reunida em casa. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E aí, assim, isso serve também pros governantes, principalmente quando a gente tem uma situação de autoridade, né? Um status de autoridade, de pensar que medidas muito restritivas, né? Vão causar rebeldia. Isso acontece mesmo, sempre. Agora, a gente pode perceber também que os transtornos mais frequentes identificados em momentos de estresse coletivo intenso, são as reações agudas ao estresse e os transtornos de ajustamento, né? Na maioria dos casos, em curto prazo, é necessário uma escuta acolhedora dos sentimentos e das preocupações das pessoas. Esse transtorno de ajustamento é isso que a gente tá passando, né? É lidar com a, com o distanciamento social de uma forma que a gente não vai ficar doido, né? É lidar com essas angústias, a vontade de sair, a gente criar coisa, eu vou falar mais pra frente, né? Umas receitinhas pra gente lidar com isso melhor, tá? Outros transtornos, depressivo e ansiedade, são desencadeados ou agravados nesse período. Então, as equipes de saúde devem ser capazes de identificar casos em que os sintomas de depressão e ansiedade apresentam impacto mais intenso no funcionamento geral da pessoa. Não só, gente, eu coloquei a equipe aqui, mas não só as equipes em casa também, tá? Estes casos precisam de intervenções precoces e específicas por profissionais adequados, né? De acordo com o que tem disponível na rede e no fluxo, né? E aí, a questão do luto, que ele fará parte da vivência de muitas famílias ou de todas, né? O luto não é só a questão da perda, da morte de uma pessoa, da nossa família, de um paciente por causa de covid. O luto é por isso tudo que a gente tá perdendo também, nossa liberdade, o contato, a pessoa que tá com covid, ela fica sozinha. Lá no hospital, uma paciente que tava com suspeito de covid, ela tava na observação de covid, ela falou assim pra enfermeira. é muito ruim ficar aqui sozinha, é muito ruim esse medo de morrer sozinha e de nunca mais ver ninguém da minha família. Agora, pensa um profissional de saúde disputar isso e ele também não poder fazer nada. Nem tocar na pessoa, nem segurar a mão dela naquele momento. É muito difícil. Então, a gente tem que considerar o contexto cultural, se possível, permitir rituais de despedidas, é o que vem acontecendo, funerais com caixão lacrado, chamadas por vídeo enquanto a paciente tá lúcido, esses contatos por mídia, graças a Deus que a gente tem a internet hoje, pensa, se essa pandemia tivesse acontecido antes da internet. e aí a gente fortalecer o senso de resiliência e interconexão para uma melhor adaptação à nova realidade. Nós temos que ser muito resilientes e trabalhar e trabalhar a nossa espiritualidade. Outras alterações podem estar presentes como alterações do humor, da psicomotricidade, destes cognitivos, do som, da sensação de percepção, né? Então, aquilo que eu já falei, alterações do humor, muita alegria, vontade de comprar, muita tristeza, da psicomotricidade, né? Lentidão, letargia, não ter vontade de fazer nada, esquecer as coisas, não querer, o pensamento fica preguiçoso, né? Tem algumas pessoas reclamando de insônia e que não conseguem dormir por causa do medo e da ansiedade, né? E por aí afora. Após o período mais crítico da epidemia, Da pandemia no caso, quando as pessoas puderem aos poucos retornar às rotinas, a maior parte das pessoas vão conseguir voltar ao seu nível de funcionamento anterior. Algumas vão ficar, né? Meio, vamos dizer assim, meio machucadas, mas a maioria vai voltar ao normal. E aí eu falei naquela hora lá sobre a resiliência, né gente? Então, o que é a resiliência? Essa aí é a nossa receitinha de bolo pra dar conta de lidar com o estudo que tá acontecendo. Resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado natural, principalmente após alguma situação crítica e fora do comum. Na área da psicologia, a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos, não ceder à pressão, seja qual for ela. Resiliência é a possibilidade do indivíduo de tomar uma decisão quando tem a chance de tomar uma atitude que é correta e ao mesmo tempo tem medo que isso possa ocasionar. A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não funcionar bem sobre a pressão. E a espiritualidade? A espiritualidade também é a segunda receitinha de bolo. Eu acho que hoje eu vi um independente de religião, tá gente? Hoje eu vi um vídeo do Luan Santana cantando e o Padre Marcelo falando. Eu achei muito bonito, né? Porque ele fala justamente da espiritualidade, que é uma forma das pessoas encontrarem significados e propósitos de suas vidas, conectando consigo mesmas, com os outros e com o que lhes é significativo e sagrado. Logo, inclui ter um propósito e um significado de vida, encontrar, bem-estar. Não é preciso necessariamente uma figura divina como representação deste sagrado. você deve estar se perguntando, mas de onde essa doida, né? Dessa professora de psicologia, porque vocês falam que psicólogo é doido, né? Tirou a ideia de juntar espiritualidade à pandemia pelo Covid. Aí eu trouxe um vídeo que eu achei de uma entrevista de uma jornalista da Globo, né? Não estou fazendo propaganda não, tá gente? Sobre algumas perguntas que eles fizeram, eles foram verificar, né? Como que as pessoas estavam lidando com essa pandemia e o tema era espiritualidade. Eu vou deixar aí pra vocês verem esse vídeo. Você percebeu que nesse período de pandemia estamos mais alinhados com o lado espiritual? Não estou falando de religião, e sim de espiritualidade. Suíla Davi conversou com várias pessoas que estão usando a fé pra ter forças nesse momento. O distanciamento social fez com que a gente se privasse de algo que é muito natural entre nós, que é estar em comunidade, ficar junto, abraçar, estar perto de quem a gente ama. Mas nesse exercício de se isolar, também nos encontramos com a individualidade, que percebemos a importância da espiritualidade, de voltar-se para si. Se sustentar em algo maior, ter fé, independente de religião, pode sim ajudar a enfrentar esse momento tão difícil e até mesmo superar as dificuldades. Nós procuramos saber como as pessoas estão lidando com essa espiritualidade e como estar junto de si mesmo. A Catiane, por exemplo, que é católica, tem se sustentado na fé. É um tempo onde eu posso sim tirar uns minutinhos para viver a minha comunhão com Deus. Nós somos corpo, nós somos alma que é no corpo e nós somos espírito que é a centelha de Deus que habita em nós e esse espírito ele precisa estar vivificado, ele precisa ser fortalecido e isso vai se dar a partir do momento em que eu mergulho muito mais dentro de mim, que é encontrando-me comigo mesmo que eu vou me encontrar com o Deus que habita em mim. E existem muitas formas de se conectar com a espiritualidade. o Badson, que é budista, encontrou-se na meditação quando estava passando por um momento bem difícil da vida dele e agora a meditação está ajudando e muito. A meditação é um processo espiritual que possibilita a experiência com a jornada de autoconhecimento, olhar para dentro de si e encontrar o centro do seu eu. Foi exatamente este motivo que me trouxe até a meditação, nesse período de isolamento social. Olhar para dentro de si, cuidar do seu corpo, da sua casa é fundamental. e essa relação entre a saúde física, mental e a espiritualidade é científica. Eu conversei com o teólogo e pós-doutor em ciências das religiões, Severino Celestino, que explicou um pouquinho mais sobre esse assunto. eu vejo que a medicina, a saúde, a espiritualidade, elas estão muito integradas. Esse momento é um momento que a gente pode reviver, Hipócrates, pai da medicina, que dizia que não existe doença, existem doentes. Então, o ser humano é visto como um todo. Quando eu fiz meu curso de saúde nos anos 70, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, definia a saúde como gestão físico, social e mental. só que a partir da década de 80, acrescentou-se mais um item a isso. Hoje, saúde é o bem-estar físico, social e mental e espiritual. Às vezes, a gente confunde religião com espiritualidade. A religião, ela é um conceito filosófico particular. A espiritualidade, ela é muito mais ampla, ela é universal. Então, às vezes, você pode ser espiritualizado ou ser espiritualista e não ser nenhum religioso. se bem que a religião, toda religião, leva você para a espiritualidade. Tudo passa, Jesus falou lá em Marquesos 4, no momento da tripulação, nós estivéssemos, quem estivesse em casa não fosse para a rua, quem estivesse nas montanhas, não viésse para a cidade, quem estivesse em Jerusalém não fosse para outro local, que cada um permanecesse. Então, metaforicamente, parece que exatamente o que vivemos agora. O profeta Isaías também faz fala disso no seu capítulo 26, versículo 20 e 21. Jesus fala em Mateus, quando ele orienta lá no capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. Então, esse é um momento da sua vida reunida, alimentarem a esperança, seguirem a ciência, sem esquecer as promessas de Deus, que está conosco, como Jesus prometeu, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O mundo vai ser diferente depois de tudo isso. A verdade, realmente, como Jesus prometeu, um novo céu, uma nova terra. E seja qual for a sua crença, o importante é aproveitar esse momento para se fortalecer espiritualmente. E, com certeza, sairemos dessa bem melhores. Quais as armas, então, que nós temos hoje para enfrentar a pandemia, isolamento, as restrições em postos, o medo, a angústia diante do que nós se conhecemos e se ver da fantasia sobre a pandemia? E quando é que será que isso tudo vai terminar? É na espiritualidade e na resiliência. Permanecer conectado, descansar, praticar atividades físicas, ler, assistir filmes, games, evitar ficar conectado em termos notícias sobre a pandemia, busque pontos seguros e evite fake news. Não existe, não existe em perder a ajuda. E caso se sinta muito triste, eu sinto perspectivas positivas. Obrigada, gente, por ter assistido a essa aula, por ter me explicado esse tempão. Um beijão a todos, estou com muita saudade e até daqui duas semanas. e aí tem um